Música 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 Tamo junto galera canal Lindo diretamente da terra do Papa Lindo no navio mais uma vez Pensei gravar lá atrás lá E já tá aqui dentro do navio Depois eu junto aí os pedaços aí pra mostrar pra vocês Ó, tô chegando aí de novo Na cidade Rédio Calabria, né? Ou San Giovanni, né? Pra falar a verdade Já tamo quase chegando aí Tamo aí no mesmo Navio de antes, só tá lotado De carreta, só tem carreta Aí dentro Tá um metro do caramba, né? Olha lá, ó Vou filmar, vou fazer um pedaço da saída Aí eu vou colocar pra vocês E vou juntando os pedaços que eu for gravando, né? Tem muito túnel aí subindo, né? Voltando Aí ia fazer um giro ali na cidade ali agora Pra filmar também Só que aí tá chovendo, né? Começa a chover, deu um temporal violento O navio tá balançando pra caralho, né? Balançando muito mesmo, tá? Tá, tipo Tá dando até tontura, né? O estômago já tá daquele jeito Aí eu vou Ó o bichão aí Aô, nego, vem 730, ó Aí eu vou Vou pregar lá de novo Pra Posso dar um pedaço da saída pra vocês aí, né? Bom dia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos ver se o travequilo vai liberar para nós e para a gente passar. É bem, porque tem os binários altos. Tchau, tchau. Posso? E aí, mas... Você disse, ferma, ferma! Estou atravessando aqui! São Giovanni! Saída! Puxite! Exit! Exit! Estou quase ali de Exit, né? Acidente! Traveca aí na frente está com a turbina aberta! Pente na turbina! Boa! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal